Música Nós somos de Sorocaba, somos uma empresa da área imobiliária em Sorocaba e participamos fortemente aqui dentro das instituições em São Paulo no desenvolvimento de produtos e desenvolvimento também do setor imobiliário em geral. A importância se dá ao fato de a moradia ser um essencial fator para a vida humana e nesse sentido existem melhorias impressionantes no conceito de moradia. Nesse sentido nós vemos que as moradias estão mais compactas, mas ao mesmo tempo mais úteis e mais versáteis. Então o desenvolvimento e a pesquisa de mercado na aceitação de novos produtos é de grande interesse para todos. E a reconstrução dessa área imobiliária, aproveitando até determinados vazios urbanos que antes não eram ocupados, é importante e essa discussão no seminário fica muito integrada nesse assunto que é de extrema atualidade. As pessoas não percebem o quão é importante falar sobre moradia, mas a atualidade exige, mais do que outros setores, a implementação de tecnologia e esses novos conceitos. Música Música